Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim partilhar convosco os meus produtos matte ou matteficantes favoritos. Há uns tempos atrás eu filmei os melhores produtos para dar brilho, luminosidade, os meus produtos favoritos para dar glow e muitas meninas me pediram para fazer a versão matte. Quem me conhece sabe que eu sou team gloss, eu adoro produtos glow e produtos glossy, eu adoro brilho, adoro luminosidade e eu não uso tanto matte. Eu tenho produtos matte, eu adoro produtos matte, mas se tivesse que escolher um para o resto da vida seria glow e glossy. E para quem não sabe eu tenho pele mista, ou seja, tenho partes oleosas, partes secas, partes normais, todo mundo a acontecer na minha cara e há dias em que eu acordo com a cara mais oleosa, não sei porquê, não sei, mas nesses dias eu não consigo ver um BB cream, eu não consigo ver bases com acabamento luminoso. Eu também não gosto de bases super matte, eu detesto ver. Se calhar porque não encontrei nenhuma base até agora que gostasse de ver super matte, eu vou sempre para as semi-matte. Lá está, eu gosto de experimentar tudo um pouco e vai depender muito do meu humor nesse dia, o meu humor vai dizer qual é a minha maquilhagem nesse dia e também a minha pele, mas eu acho que os produtos matte duram mais, seja base, sejam batons, e lá está, depende muito de como estou nesse dia. Vou começar com primers, é a primeira coisa que eu clico na cara. Eu tenho três primers para vos mostrar. Três. Eu tenho um da Prestige e dois da NYX. Eu não consigo decidir entre um, eu adoro os três por igual. Cada um tem a sua característica, mas acaba por fazer tudo a mesma coisa, que é matificar e minimizar os poros. Estes dois são muito parecidos um com o outro. A única diferença é que este é branco e este é transparente. Mas ambos têm aquela sensação de silicone, coisa que eu gosto em primers matte, porque acho que, não sei, a pele fica mais perfeita, a barreira fica mais perfeita, fica mais suave e eu acho que minimiza muito mais os poros, por isso sempre que eu procuro um primer matte, eu vou para esse tipo de primers, com base silicone, mas não aguento que sejam oleosos, porque tendem a ser assim os primers com base silicone, mas estes dois não são. O Total Control da NYX não é de silicone, mas também é bastante matificante. E eu acho que por ser mais líquido, porque é conta gotas, acho que é mais leve na pele, é mais suave ao aplicar. Eu não sinto tanto, mas lá está, eu gosto dos três por igual, eles são ótimos para matificar a pele e prolongar a maquilhagem ao longo do dia. Como eu disse, eu não gosto de base matte, eu não gosto de base super matte, para mim tem mesmo que ser semi matte, acho que dá um aspecto muito cake e muito pesada à pele, acenda nos poros, acenda nas linhas, eu detesto mesmo ver e não consigo ter uma base assim na cara. Por isso é que eu escolho sempre base semi matte, porque matifica a pele, mas não fica pesada e deixa aparecer aquele brilho natural, mas nada muito oleoso, nada muito orgulhoso, nada muito gorduroso. Eu tenho que partilhar convosco duas bases, que são as minhas favoritas, tipo, adoro as de mortes. E a primeira é da NYX, a Total Control, e a segunda é da Maybelline, a Matte & Poreless. As cores não são bem estas, eu tenho várias embalagens de cada base, eu misturo bases, aliás, eu considero-me uma misturadora de bases, eu não tenho só um tom de base, eu não posso dizer, eu sou o número 200, eu sou o número 300 de uma X base, porque eu misturo sempre, sempre bases, até para usar as mais claras que eu tinha do inverno, e as mais escuras que eu tinha do verão, por isso eu, para usar todas e não estragar nenhuma, misturo sempre bases e tento usar tudo que tenho. Por isso é que vocês veem uma clara e uma escura, e não tem nada a ver uma com a outra, mas o que interessa é a base em si, e é o que eu estou a usar hoje, eu estou a usar estas duas, estou a usar estes dois tons, o Classic 10 e o 110, e eu adoro ver sozinhas, ou uma com a outra, ou até com outras bases, para aclarear ou escurecer, dá um acabamento mesmo flawless à pele, sem ficar pesada, a textura é mesmo super leve, e obviamente são produtos meus favoritos, têm as mesmas características, têm que ser super leve, não podem para ser pesadas, detestes que quebrem nas linhas, eu acho que esta quebra um pouquinho mais do que esta, mas nada do outro mundo, nada que não se consiga disfarçar, tanto uma como a outra, são super duradores, aguentam no sítio, o dia todo, parece que à noite, quando vou tirar, acabei de aplicar, e não, já tenho há várias horas, elas ficam mesmo impecáveis na pele, e a cobertura não é alta, mas é muito, muito boa, tapa bastante, claro que não tapa as minhas chardas, mas, hum, a cobertura é boa, deixa aparecer um bocadinho de brilho, mas nada do outro mundo, nada que vocês não consigam dar à volta com pó, eu não me importo, lá está, porque eu gosto deste acabamento, semi-matte, há dois corretores matte, que eu gosto bastante, são sem dúvida, dos melhores corretores, que eu já experimentei até hoje, e, muita gente me perguntou, se eu preferia um ou outro, e foi muito difícil escolher, aliás, eu acho que nem, eu nem sei se consigo escolher, entre um ou outro, mas, é o Conceal and Define, da Makeup Revolution, este é no tom C2, e o Liquid Camouflage, da Catrice, este é no tom White Base, mas, eu tenho todos os tons, deste corretor, eu acho que, o da Makeup Revolution, é mais matte, que o da Catrice, eu acho que, este é semi-matte, a matte, mas, ambos têm, ótima cobertura, acho que é dos corretores, com mais cobertura, com cobertura mais alta, que eu experimentei até hoje, e, eles são bastante parecidos, em termos de textura, em termos de duração, eles duram, imenso, e, quebram também, bastante, nas linhas, tanto um como o outro, consegue-se dar a volta, um bocadinho, isso com o pó translúcido, mas, eles quebram imenso. Sinceramente, eu acho que, quanto mais matte, um corretor é, mais quebra nas linhas, e, eu acho que, conseguimos dar a volta, a isso, com o pó translúcido, com estes dois pequenotes, mas, eles são ótimos, a cobertura deles, então, já que eu tenho vindo, a mencionar, pó translúcido, há um pó, que eu não vivo sem ele, e que se me acabasse, eu tinha que ir a correr, comprar, aliás, como todos estes produtos, porque, se são favoritos, eu não vivo sem eles, certo? E este pó, é daqueles produtos, que vocês têm mesmo que ter, é aquele produto, que eu recomendo, se vocês têm a pele oleosa, se não querem o corretor, quebra-dente nas linhas, eu ando viciada nele, aliás, já estou viciada nele, há uns anitos, e já o tenho, há uns anitos, mas, ele funciona sempre, ele está sempre perfeito, e é o pó translúcido da Catrice, o pó translúcido solto, Nude Illusion, eu não faço ideia, se ainda há em lojas, eu espero que sim, porque ele é muito, muito bom, e vocês precisam de o test, basicamente, e eu uso este pó, para tudo, basicamente, para matificar a cara, eu aplico na cara toda, para o corretor não curar tanto nas linhas, eu aplico na área das olheiras, e ele dá com vários produtos, é dos pós que mais matifica a minha pele, não, é o pó que mais matifica a minha pele, é uma cena brutal, vocês põem a metade da cara, e veem a outra metade luminosa, e veem que o brilho desaparece, totalmente, matifica, mas é uma coisa que vocês, só visto mesmo, e também faz um ótimo trabalho, na área das olheiras, o corretor prolonga-se por mais tempo, e não quebra tanto, já para não falar, obviamente, que ajuda a prolongar a maquilhagem, e o brilho, depois de aplicado, não aparece, é mesmo muito, muito bom, e eu adoro, adoro mesmo este pó, para bronzer, escolhi o meu bronzer favorito, obviamente, e eu não gosto de bronzers com brilho, se eu quiser brilho, eu depois aplico iluminador, mas acho que fica muito mais natural, um bronzer matte, do que com brilho, e vamos parar um bocadinho, para falar do facto, de eu não estar a usar iluminador, eu não me reconheço, eu não sei quem sou, e custou-me imenso, não usar iluminadores, mas, se há um vídeo, sobre produtos matte, não podemos ter o iluminador, mas enfim, o meu bronzer favorito, é o da Rimmel, o natural bronzer, e este é no Tão Sun Browns, eu gosto de bronzers, sem brilho, como disse, e bronzers quentes, ou seja, com um castanho, mais quente, mais alaranjado, ele é super uniforme, pigmentado, espalha tão bem, e fica tão natural, na pele, não se nota, que é um bronzer, bronzer, percebem, e eu já usei, o ano todo, já usei no verão, já usei no inverno, já usei com pele clara, pele escura, obviamente, e dá para dar a volta, a isso, não dá para perceber, que eu tenho bronzer, mesmo tendo pele clara, porque, vocês podem construir, a intensidade dele, e não fica, de manziar, apesar dele, fica mesmo, mesmo natural, por isso é que eu gosto, tanto dele, e adoro, o tom dele, para mim, este é o melhor bronzer, que há no mercado, eu adoro, e uso sempre, 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 eu posso experimentar outros, e até posso usar outros, mas, eu falo sempre para este, que note, e eu acho que há, dois ou três tons, deste bronzer, mas, eu comprei, eu acho que é um médio, a seguir, temos blush, e eu confesso, que não gosto, tanto de blush, matte, eu prefiro blush, acetinato, também detesto blush, com glitter, ficam muito brilhantes, eu também não gosto, assim, um exagero, eu gosto, que tenham um certo, brilho, mas nada, muito exagerado, porque acho que fica, mais natural, e mais saudável, mas, há blush, matte, que eu gosto bastante, e obviamente, vou vos dizer, um dos blushes, matte, que eu adoro, e obviamente, é barato, é da NYX, e este é no tom, Amber, eu gosto bastante deste tom, e não tenho, muitos blushes, com esta tonalidade, e eu gosto também, muito da fórmula, é bastante pigmentado, super duradoura, aguenta muito bem, ao longo do dia, e apesar de ser, matte, não fica muito pesado, e é fácil de esfumar, outro blush, que eu também gosto bastante, e adoro a fórmula, é da marca Freedom, este é no tom, Banish, ele parece que tem, brilho, mas, não, não dá nada, e ao aplicar, não se vê mesmo nada, ele fica super matte, e eu também gosto bastante, do tom, da fórmula, como eu disse, também é pigmentado, também é duradoura, acho que dá um aspecto bonito, à pele, eu gosto bastante, deste blush também, por fim, tem ainda quem disse, Bernice, obviamente, este é no tom, Castanhex, e vocês também podem usar, como bronzer, mas, eu prefiro, como blush, porque ele não é, um tom, super super quente, como, eu prefiro em bronzers, mas, ele para blush, vocês têm de ter mão, muito, muito leve, senão, ficam tipo, com uma risca, mesmo castanha, vocês têm de somar, muito depois, mas, ele é ótimo, ele é muito pigmentado, mas, vocês conseguem dar a volta, a isso, e construir a intensidade dele, para aí, 70% das vezes, eu não o sozinho, eu gosto de aplicar, por cima, de outro blush, para escurcê-lo, ou então, para dar um ar, mais de bronze, um ar mais escuro, à cara, mas, eu adoro, eu adoro os blushes, da Candidência, aliás, os meus blushes favoritos, e que uso, todos os dias, praticamente todos os dias, são dessa marca, por isso, eu gosto bastante, e adoro, este blush, por fim, temos Laris, e o meu batom, matte favorito, tipo, o número 1, está mesmo no topo, é o Cream Lipstain, da Cefra, este é o 09, e é o que eu estou a usar hoje, mas, não é o tom em si, é o batom, porque, eu adoro, é sem dúvida, o meu batom líquido, matte favorito, eu adoro esta fórmula, eu acho que o que eu uso mais, é o vermelho, é o tom 01, eu uso este várias vezes, até tenho na minha carteira, mas, eu adoro este também, aliás, eu adoro vários tons, eu tenho bastantes batons desta linha, mas, são os tons que eu uso mais, é simplesmente, a fórmula mais incrível, que eu experimentei até hoje, de batons líquido, matte, adoro mesmo, a fórmula, é super leve nos lábios, é confortável, porque, se eu usar um batom matte, tem que ser confortável, porque vocês sabem que eu prefiro gloss, estes batons, aguentam várias, várias, várias horas, mesmo depois de comer, o batom fica impecável, não craquela, não esfarela, por dentro dos lábios, é super uniforme, pigmentado, é cremoso ao aplicar, e é super, super leve, ou seja, todo um céu, em batom, percebem, esta é a melhor fórmula, batom líquido matte, que eu experimentei, em toda a minha vida, mas outra fórmula, que eu gosto bastante, líquido matte, é da NYX, e estes são, Soft Matte Lip Cream, este é no tom Abu Dhabi, e eu adoro, também são super cremosos, mais cremosos, até do que qualquer outro, batom líquido matte, é com logo matte, também aguentam bastante, e são fáceis de aplicar, super pequenos, e o cheiro então, já sei, a fradura dura um bocadinho mais que este, mas eu adoro, mesmo a textura, do Soft Matte Lip Cream, claro, tenho que partilhar convosco, o batom líquido matte, da Quindice Vernice, este é no tom Psegoli, e eu adoro, também esta fórmula, uniforme, pigmentada, cremosa, matte, mas não, super super matte, confortável, percebem, e eu gosto bastante, deste tom, eu acho que este é o meu tom nudo favorito, mas também uso, bastante, o Vermelly, Vermelly, que é um tom vermelho quente, adoro, mesmo também. Outra fórmula, que eu também gosto bastante, é da NYX, e é da linha Lingerie, e estes já são mais arroados, e mais leves, que os outros, mas também, são ótimos, eu tenho para aí uns 20, desta linha, e também gosto bastante, desta fórmula. Também queria mencionar, os batons em stick, da Quindice Vernice, este por acaso, é matte veludo, mas eu também gosto bastante, dos matte, e toda a gente sabe, já não é segredo nenhum, eu adoro, os batons, da marca, acho que não há nenhum, batom que eu diga, eu não usaria, este acabamento, eu detesto este acabamento, eu não consigo mesmo usar, eu gosto bastante, da marca, é das melhores marcas, que há no mercado, em termos de batons, e eu adoro mesmo todos, matte veludo, matte, cremosos, metálicos, líquidos, adoro mesmo, cada fórmula de batom, só queria mencionar, este stick também, porque, lá está, eu gosto de todos os acabamentos, por isso também queria mostrar, também queria mostrar, a stick, mas eu gosto, de vários, da marca. E estes são os meus produtos, matte favoritos, digam-me se vocês já experimentaram, um desses produtos, o que é que vocês acharam, digam-me também nos comentários, qual é aquele produto, matte, que vocês não vivem sem, e que, eu, sendo rapariga de golosse, também devia experimentar, que provavelmente, irei a gostar, digam-me nos comentários, digam-me tudo. E acho que não tenho mais nada a dizer, eu espero muito que vocês tenham gostado, deste vídeo, espero que tenha sido útil, e vemos-nos na próxima.